Fala galera, beleza? É o seguinte, é o Bruno Clash voltando aqui com mais um vídeo, galera E é o seguinte, hoje mais um vídeo de Free Fire Mas não é qualquer vídeo, hoje eu gravei com o meu amigo Mega Golem TV Moleque engraçado demais, muito top Quem joga Free Fire já conhece o moleque também Então, hoje a gente fez uma zoeira, criou expectativa, vamos ganhar o negócio Mas mano, dá uma olhada nesse vídeo que tá muito engraçado, rapaziada Ah, e é claro, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo com o Mega Golem Se você curte o canal dele, se você não curte, tá vacilando O link dele tá aqui na descrição também, rapaziada E é claro, comentem aqui quem vocês acham que eu tenho que trazer aqui pra jogar comigo um Free Firezinho de leve Comenta aí quem é o cara que eu devo comentar, que eu devo convidar pra trazer aqui pro canal, beleza? Então comenta aí que eu quero ver, mas agora é hora de bola na cabeça Ou não? Vamos ver então, agora, aqui no canal Bruno Clash Agora vai Agora não te ganha, mano E aí, onde você quer cair? Ou tem alguma preferência, não? Quer cair pro Chinook, você que sabe Pode ser Vai cair nego lá, só não pode morrer, mano Vamos tentar ficar vivo aí no bagulho Pode morrer, mano Se sair vivo de lá, dá bom É, não, aí sim Vamos pra zoeira, vamos pra zoeira E pior que eu tô sem scanner Dizer que tem meu scanner Aí não dá pra ver se tem cara vindo comigo Sim, sim Mas, ó, bora lá Pulei Ó, deu um, deixa eu ver Caraca, tem duas duplas vindo com a gente Relaxa, vamos cair junto Na mesma casa É, ou É, é, aqui comigo Não, calma aí Você tá indo qual caso? Aqui comigo tem gente Calma aí, comigo tem gente Aqui também Vem aqui, aqui, vai Só me segue Não, me ferrou, velho Não, calma O cara não tá Acho que não tá vindo O cara tá indo na casa do lado Pode ficar aí, pode ficar aí Beleza, vem Só vem Eu nem peguei a mochila Ah, não tem arma aqui Vai, pega uma arma Qualquer coisa Tô tentando achar Peguei uma Pegou? Não, não Não, é de boa Lá em cima não tinha, né? Opa, achei um lança Ah, vai Lança agora Nossa Eu vou te dar uma arma Tem cara na outra Na casa ali, na casa da esquerda Tem gente Tem cara aqui comigo Tem gente nessa aí, cuidado Mano, eu acho que isso aqui vai dar ruim Porque esse azar aqui Vem comigo, vem comigo Tô indo, tô indo Entrei Cuidado Cuidado, tem cara aqui Tem cara aí não? Não, aqui não Aliás, não tem nada Não tem arma nenhuma Deixa eu elogiar o Tiago Deixa eu matar alguém Se eu conseguir Deixa eu ver Cara, não é possível que os caras levaram todas as armas daqui Não Todas, todas, todas Olha, tem cara ali na frente Tem cara ali na frente Ai, tá Eu explodir o barril Ele é Como é que tem cara aqui Tem cara ali na lateralzinha Deu, a cara morreu Tem cara aqui nesse calcão também A cara morreu Tá mó treta, mano, cê é louco Tá mó treta, mano, cê é louco Mano, não sei o que fazer, velho É, então, a gente tá meio preso Calma, vem comigo Tem que dar uma de louco, acho Tem que sair correndo Não tem jeito Caramba, ele também Não tem arma aqui A mira 4x Só que eles não iam deixar pra trás Acho que Sobe aí Subi, subi Vê se você encontra alguma coisa aí Achei uma arma, achei uma arma Boa Boa, boa Achei uma 12 Não, não, achei uma rápida Qual que é essa aqui? É a XM8 Isso, beleza Menos mal Menos mal Menos mal Ainda dá pra se defender Cara, a gente caiu num lugar que caiu baixo A gente imagina, não tem arma É, entendi Não entendi nada E eu não vi muita trocação De um nego matar, nego, não Não, mas ela tem cara aqui, sim Entendi Se a gente vacilar, a gente morre Tá tudo nas casas Pera aí Tô meio dando de queda Só pra ver se tem alguma coisa aqui Ah, mano, uma chave, velho Fica ligado aí Mano, não tô com essa granada Não entendo é porque eu peguei isso Ai, tem cara que fui Tem? Calma, relaxa Tem cara, cuidado Aí, me deu bala já Cuidado Matei Matou? Deu muito dano também Quase que eu morri, velho Ah, eu vi ele ali, morto Eu matei dano na cara Isso aí não é nada bom Deixa eu ver se eu... Ó, o cara vindo, o cara vindo aí em você Calma, calma, relaxa O cara vai morrer Matei Já matou? Ó, tem outro, tem outro Calma, vai sair de uma barra Calma Dei bala, dei bala Eu dei um headshot Mas ele não morreu? Não Nossa, não morre, velho Não morre? Matei os dois Matou? Boa Mano, se eu estivesse na gravação Eu acabei... É Eu dei o mesmo cara Mais três vezes Meu Deus Que ele tava revivendo e morrendo Ah, sim, sim, sim Quer uma MP40? Ou você quer... Pode ser, mano, pode ser Dois horas depois Dá pra saber, né? Com que vamo Ó, velho, não lutearam muito bem aqui não Tem uma Scarzona aqui É melhor do que a... A K? Eu prefiro, mas... O Molizani, por exemplo Ele só pega... Opa! Tem nego lá atrás Onde a gente tava Ai, já vi os caras Tem mais caras aqui Tem também? Calma, cuidado, velho Tem cara aqui comigo Nossa, o cara... Mano, o cara... Mano, tem muito nego aqui, velho Cuidado Tem mesmo? Caralho Tem muito nego Fica... Fica... Mano Achei um aqui, achei um aqui, ó Ai, me deitaram Vai, mata Ferrou, mano É que eu vou aí? Se você conseguir Tenta fugir e vir aqui Dá tempo, eu acho Vamos ver se vai dar Se você correr Cuidado, mano Você vai passar no meio da treta Mas se você conseguir passar, vem Caraca, mano Do nada a treta começou Tô aqui em cima na casa Não vai dar Não vai dar tempo, mano Não? Não Ah, sabe zoando Morri Puta merda Ai, caraca Ainda veio uma Agora é você, mano Vai lá pegar meu loot Caraca, mano Que raiva Filha da mãe A gente tava muito longe Um do outro, né, mano Ele me matou de sniper Aí, cuidado Cuidado Não dá cara não Abaixa aí Achei, baixei Ele tá chegando Tá mesmo Fica com a SMG Tirar de perto Ah, não, não, não Não, pode, daí Ai, nossa Calma, só se curar Cara, olha o tanto de nego aí Mano do céu Vai, se cura, se cura Fudeu Meu Deus Nem se cura Você vai ter que matar Boa Tenta matar Fica, fica, fica Isso Vai Ah, mentira Nossa Tá bom, velho O que valeu foi a intenção, velho Foi mal Meu Deus Tomei o regaço Então é isso, rapaziada Vocês viram essa doida Que aconteceu, mano Bom, eu e o meu amigo Mega Golem Nos esforçamos Mas não deu certo, galera Não deu certo Mas tá convidadíssimo aí Mega Golem A voltar aqui no canal Pra gente ganhar Aquela partida muito top Tem que ganhar Vamos na próxima Vai ter que ganhar, hein, rapaziada E é claro Vocês comentaram aí Vocês comentaram aí As pessoas que eu devo chamar Pra fazer aí Um squadzinho Ou jogar um do Mano, quem sabe no próximo Vamos estar eu, Mega Golem E essa pessoa também Então se você não comentou ainda Essa é a hora Comenta aí, rapaziada E muito obrigado a todos Que estão aí acompanhando Os vídeos de Free Fire também Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque aqui nós teremos Muito Free Fire também, rapaziada Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Curtido a zoeira Então Fiquem ligados Que logo mais a gente volta Com mais vídeos pra vocês, galera Então é isso Um abraço do Bruno Clash Eu vou ler todos os comentários Da coração Então não vacila Já deixa sua mensagem Embaixo de apoio Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui